Alô amor, vem me buscar Estou te esperando, tô aqui no bar Já dei que todas estou sofrendo De tanta saudade quase estou morrendo Vê se sai da minha vida Tô tentando te esquecer Porque eu sofri contigo Eu não vou mais sofrer Só quero ser feliz De novo viver Escuta amor, eu sou um bobo Minha vida não tem graça sem você Só quero amor, mais uma chance Se eu desperdiçar prometo te esquecer Já te dei chance demais Mas você só vacilou Traiu meus sentimentos Poupou a minha paz Vou tentar ser feliz Com outro rapaz Alô amor, sou eu de novo Sei que fui errado em te fazer sofrer Mas olha amor, eu paguei caro Pra te dar valor precisei te perder Vamos tentar ser amigos Nosso caso acabou Não sinto mais saudades Não temos mais o que falar Desculpe, agora vou Vou desligar Não sinto mais saudades Não temos mais o que falar Desculpe, agora vou Vou desligar Desculpe, agora vou Vou desligar Por favor, não desliga Por favor, não desliga Por favor, não desliga Vamos dar uma chance A gente Em nome do nosso passado Desculpe, agora vou Desculpe, agora vou Me perdoa Vou desligar Tô medo que eu pudei Eu juro Eu vou te fazer feliz Desculpe, agora vou Vou desligar Desculpe, agora vou Obrigado.